Então, nós fomos da Embaixada do Flamengo na África do Sul e a gente saiu lá da África do Sul, na verdade, três dias atrás, 40 horas de voo, fomos da África do Sul, Catar, Catar, fomos para a Espanha, da Espanha chegamos aqui na Uruguai, Montevidéu. Tudo para assistir o Flamengo. Pessoal, a gente está aqui com o Marcelo. Chegaram ontem, o grupo deles chegou ontem aqui em Montevidéu. Vem da África do Sul, vai contar um pouco da experiência antes de trocar o ingresso aqui. Então, nós fomos da Embaixada do Flamengo na África do Sul e a gente saiu lá da África do Sul dois dias atrás, na verdade, três dias atrás, 40 horas de voo, fomos da África do Sul, Catar, Catar fomos para a Espanha, da Espanha chegamos aqui na Uruguai, Montevidéu. Tudo para assistir o Flamengo. O que está achando da cidade aí, dos preços? Então, a gente já saiu dos preços, a gente achou os preços bem caros, né? Com relação à África do Sul, que é um país que os preços são baratos, e passeamos pela cidade toda, botamos a bandeira do Flamengo já em vários lugares, botamos lá em cima no farol que tem, esse farol famoso que tem ali na praia, botamos a bandeira do Flamengo lá, tiramos várias fotos, mandamos para todo mundo. Nós estamos parte da Embaixada do Flamengo ao redor do mundo, né? Então, estamos mandando informações para todo mundo, fomos um dos primeiros a chegar, porque aqui leva dois dias para chegar, dois dias vão voltar, chegamos mais cedo. O resto da Embaixada da África do Sul, temos três caras que vão encontrar com a gente amanhã, chegam aqui amanhã, eles estão hoje no Brasil, e estão vindo para Porto Alegre. Nós viemos direto de avião. Qual é o pitch para a final? Bom, enfim, vai ser um jogo bem duro, acho que dois vão ao Flamengo. Dá o telefone aí, deixa eu te ver.